Quinta-feira, 13 de outubro, você vai ver no Fala Baixada de hoje, Seropédica comemora 27 anos com o Jogo das Estrelas. Você vai ver também a sua denúncia no programa e ainda mais uma passarela abandonada na Via Light. Eu prefiro atravessar na pista aqui, cara, porque a passarela tá vendo a situação que tá aí, ó. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 13 de outubro, e mais uma vez, como sempre, sob indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar e vamos direto a Seropédica. Ontem, na cidade de Seropédica, aconteceu, no dia do aniversário da cidade, o futebol das estrelas. Foi muito bacana. Eu estive lá, Gustavo Alente também fez a reportagem e nós vamos juntos acompanhar aqui, no programa que defende você. É isso aí, Mauro. Seropédica completa 27 anos e, olha, como sempre, o esporte está em evidência. Os craques do futebol brasileiro e amigos do professor Lucas se reuniram para realizar o já tradicional jogo das estrelas. A população marcou presença aqui no campo do Grêmio para acompanhar a grande festa. Deus tem me dado essa oportunidade, nessa data, estar podendo conduzir essa cidade, dizer que vocês podem ter certeza que teremos dias melhores. A gente tem trabalhado muito, vocês têm acompanhado, uma população que sempre acreditou na gente. A gente tem trabalhado muito em prol da cidade, muitas obras, muitas conquistas, mas a gente está ciente que Seropédica pode muito mais, merece muito mais. E por isso que a gente sempre diz que o melhor de Deus ainda está por vir. E a gente percebe que o senhor é um grande entusiasta do esporte, do lazer também. Há mais projetos ainda para o esporte e o lazer, para a cidade seropédica? Pois é, quando a gente assumiu a prefeitura, você acredita que nenhuma secretaria de esporte tinha na prefeitura. Nós tivemos que desmembrar e hoje existe uma secretaria de esporte e não só o futebol. O futebol é o esporte popular, mas outros esportes que as pessoas praticam na nossa cidade, a gente busca e está sempre incentivando. Parabéns à cidade, 27 anos de história, cidade linda. Para mim é uma honra estar aqui, através do prefeito Lucas, convidar tantos ex-jogadores, craques, que eu joguei a favor e contra. Então é mais a satisfação de estar aqui, nessa festa maravilhosa. Quero agradecer muito o carinho do pessoal aqui de Seropédica. É sempre legal. Quando eu falei que ia vir para cá, muita gente que torcia nos estados, vieram aqui me ver, até vi meu xará, que se chama Ricardo Lucas. Então é uma alegria muito grande estar aqui, agradecer ao Lucas pela oportunidade e tomara que a gente possa fazer uma festa legal que o pessoal daqui de Seropédica merece. Parabenizar a Seropédica, parabenizar o prefeito por esse grande evento. Parabenizar a vocês, né, por estar cobrindo esse evento. Acho que é muito legal a gente poder propagar um evento que nem esse de hoje. Parabenizar todas as crianças que tem aqui, hoje é dia das crianças. Parabenizar o prefeito Lucas, né, toda a comunidade que apareceu, né, a gente fica muito feliz, né. E mais um ano estar presente aqui nessa festa maravilhosa, diante de todos os vários jogadores aí, que representam o Brasil aí. É uma festa maravilhosa, quero parabenizar o professor Lucas também, por excelente trabalho. E o que eu deixo é um agradecimento muito grande pelo carinho desde a primeira vez que eu estive aqui em Seropédica. E hoje está podendo voltar e estar sempre aqui, o carinho que a gente tem por mim é muito grande. E sempre que tiver evento, principalmente ser esporte para as crianças, vou estar presente. E ó, aqui agora mãe e filha assistindo aqui esse jogo, essa festa realizada aqui pelo professor Lucas para comemorar os 27 anos de idade da cidade de Seropédica. O que vocês estão achando de um evento como esse aqui para o município da cidade? Maravilhoso. É um evento familiar, está tudo muito, sabe, em paz, está todo mundo se divertindo. A gente está gostando muito de ver nossos craques aí. A organização está de parabéns, que tenha mais vezes, né. É um evento maravilhoso que estamos presenciando aqui. É uma honra ver tantos jogadores, eu sei que fizeram história no passado e hoje estão aqui representando a nossa cidade. Ah, é muito bom ver ele jogando, é muito bom. Olha só, até a presença de botafoguenses hoje aqui também, ó. Vou conversar com a botafoguense aqui, porque agora nada mais, nada menos que Túlio em campo. Túlio, né, maravilhoso. Título nosso aí de 95, fome está estourada ainda. Passou um tempo, mas está estourada ainda. Então, é isso. É um evento que, pelo menos eu, nunca presenciei. É, ver esses grandes craques que brilharam no passado, né. Então, é motivo de grande felicidade da gente estar aqui. Eu acredito que todo cidadão de Seropédica que está aqui vindo presenciar esse grande evento está feliz. Eu quero agradecer aqui, ó, o nosso prefeito Soluca, né, meu amigo e o meu vereador Marco Lomelto. Porque a gente luta aqui para fazer o melhor. Eu esperei aqui 25 anos e pouco, até 26 anos, para estar acontecendo agora com o nosso prefeito, fazer esse trabalho de excelência que ele está fazendo, entendeu? Vou conversar agora com Thales Lacerda, uma jovem liderança aqui do município de Seropédica. Hoje, município completando 27 anos e essa festa já tradicional aqui, o jogo das estrelas. É muito feliz, né, feliz porque a nossa cidade completa 27 anos. Não foram 27 anos fáceis, mas agora a cidade tomou um rumo. Cidade onde eu nasci, eu cresci, onde eu vivo, né. Quero parabenizar o mandato do prefeito professor Lucas. É indiscutível que exista uma mudança dos outros mandatos para esse mandato. Então, parabéns prefeito, parabéns pela competência, pela gestão. E é isso, hoje é um dia de alegria. Estou muito feliz de estar aqui e que a cada ano que passe, nossa cidade possa evoluir mais e mais. Parabenizar a nossa cidade, 27 anos de Seropédica emancipada. A nossa cidade tão charmosa, tão maravilhosa, que aqui eu fui a ser decriado. Cidadão Seropédica de Sérgio, quero agradecer a vocês todos, parabenizar pelo dia de hoje. Hoje, Seropédica vive um novo momento, obra nos quatro cantos da cidade, melhoria na saúde, melhoria na educação. Hoje, Seropédica vive um novo tempo. Então, quero parabenizar o prefeito e dizer que a festa está linda. Não poderia deixar de vir aqui prestigiar esse lindo evento aqui na cidade e dizer que meu mandato será também da cidade. Eu serei o interlocutor junto ao governo do estado, junto à Lerge, do nosso prefeito Lucas, do nosso vereador Átila Cebolinha, que por sinal é muito atuante. E o mandato é do povo, o povo que me conduziu novamente até a Lerge. Estou aqui sempre para ajudar a nossa querida Baixada Fluminense, em especial a cidade de Seropédica. Eu quero aqui agradecer a nossa parceria, do nosso deputado aqui, que vem nos ajudando a cidade. Vai continuar, já afirmou o nosso compromisso. Quero parabenizar a nossa cidade pelos 27 anos. Parabenizar o prefeito, que vem transformando a nossa cidade e dizer que está afirmado o nosso compromisso, né deputado? E a cidade só tem a crescer. Hernani Alves, jornalista da TV Record, presente hoje aqui nessa festa em comemoração aos 27 anos do município da cidade de Seropédica, ao lado do prefeito, professor Lucas, aqui. Hernani, te pedi para você deixar uma mensagem aí para a população seropedicense. Bem, hoje é dia de desejar feliz aniversário, até porque eu vi Seropédica nascer. Como assim? Eu explico. Meu pai, muito tempo atrás, muito antes dessa região aqui Seropédica, né? Era Seropédica, mas fazia parte do Itaguaí, ele acabou vindo para cá por conta de um sítio e tal, a família conviveu durante muito tempo com o pessoal aqui de Seropédica, então faz um pouco parte da minha história esse município, hoje tão querido, completando 27 anos. Então, a gente só tem que desejar feliz aniversário, parabéns, que Seropédica continue crescendo. Obrigado. Grande Hernani Alves. Viu como é que tinha gente famosa lá nos 27 anos de Seropédica? É parabéns para tudo que é lá, mas Seropédica merece, né? A gestão do professor Lucas tem sido elogiado por boa parte dos moradores da cidade e das pessoas que não nasceram lá, mas que visitam Seropédica, vão a Seropédica, tem parentes lá em Seropédica. Então, parabéns, professor Lucas, parabéns principalmente aos moradores, a todas as pessoas da cidade aniversariante, que é a cidade de Seropédica. Vamos a fotos dos nossos telespectadores, a Renata e o Marco Antônio. Alô, Renata! Alô, Marco Antônio! Mauro, manda um abraço para nós, acompanhamos sempre o seu programa. Somos do bairro Coelho, em São Gonçalo. Valeu, Marco Antônio, valeu, Renata! Muitíssimo obrigado pelo prestígio da presença de vocês aqui no nosso Fala Baixada. Estou muito honrado, muito orgulhoso e feliz com a presença de vocês. Queria fazer um convite tanto para o Marco Antônio quanto para a Renata. Assumam aqui o nosso Fala Baixada. Vocês mandam aqui. Renata e Marco Antônio. Marco Antônio e Renata. E a cidade de São Gonçalo também, né? Olha aí, gente. Essa é a Renata e o Marco Antônio. Agora, do lado de cá, o Wallace de Duque de Caxias. Alô, Wallace! Alô, Caxias! Sou seu fã, Mauro. Também sou seu fã, Wallace. Muito obrigado pelo prestígio da sua presença aqui. Assuma aqui o nosso Fala Baixada. Você manda aqui. Você, o Wallace, manda aqui no nosso programa. E a nossa Duque de Caxias também, né? Vocês aí? Vocês mandam muito. Aliás, são vocês que mandam aqui no Fala Baixada. Sabe por quê? Todos vocês, vocês que nos prestigiam, vocês que nos acompanham, que mandam aqui reclamações, elogios, informações. Vocês é que fazem o nosso programa. Por isso, eu quero pedir licença a todos vocês por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo prometendo voltar bem rapidinho. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou o Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 39523333. Falei muito rápido? Vamos lá. 39523333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Festa em Seropédica, pelo aniversário da cidade. E tristeza ali em Mesquita, né? Um pedaço da Via Light inteiro, que é só abandono. Eu prometi falar todos os dias do abandono, até essa gente tomar vergonha na fuça. Porque não pode nem chamar de cara, nem rosto. É gente descompromissada com o povo da Baixada Fluminense. A Via Light está abandonada há muito tempo, mas as passarelas estão muito piores. A reportagem mais uma do Aécio Lobão. Põe na tela. É, Mauro Vasconcelos. Mais uma vez mostrando que o compromisso do Fala Baixada é com a população da Baixada Fluminense. Dessa vez, nós estamos na Via Light, na altura da cidade de Mesquita. Mauro, não tem nenhuma proteção aqui, ó. Não tem. Onde tem proteção, está desse estado aqui, ó. Todo enferrujado, todo solto. Pode até alguém acabar se cortando aqui. É até perigoso com esse ferro enferrujado. Vou mostrar para você. Aqui, acabou de novo a proteção. E a gente vai chegando na parte mais alta da passarela, Mauro. Olha só, a parte mais alta, que em cima não tem, tá? Não tem a tela de proteção exatamente aqui, ó. Olha só. E onde tem, está nesse estado. Precário. Enquanto isso, vou pedir para o Cano mostrar aqui embaixo, ó. As pessoas acabam se arriscando para atravessar a rua. Mostra aqui, Toto. Até com bicicleta. Porque não dá para passar aqui na passarela. As pessoas não têm segurança de utilizar a passarela. E acabam assim, ó. Utilizando a Via Light. Disputando com veículos. Assim, ó. Agora a menina está passando ali com a bicicleta. Não dá para a gente mostrar que ela está embaixo da passarela. Mas o perigo está aqui, na passarela. Ou melhor, em praticamente todas as passarelas da Via Light. É menos arriscado atravessar aqui na pista do que usar passarela? Eu prefiro atravessar na pista aqui, cara. Porque a passarela está vendo a situação que está aí, ó. Tem pessoas que já estão pisando aí no concreto e estão afundando. A gente está balançando. Isso. E tem pessoas que estão com medo de passar. Preferem passar o risco aqui pela passarela aqui, pela pista, do que passar pela passarela. Não é só essa passarela que está assim? São todas. Estou aqui com o Souza. Souza, acabou de atravessar aqui. É menos arriscado atravessar aqui do que a passarela? Pode ter certeza. Com certeza. Com certeza. É muito perigoso. Balança tudo. E aí? Está vendo como é que está? O chão já está quebrado. Está tudo ruim. Tem muito tempo que o senhor não viu a manutenção? Eu sou construtor. Eu trabalho com obra. Aí sei o perigo que está correndo isso aí. É muito perigoso, cara. Muito perigoso. Aqui não tem manutenção. Está balança. Isso não tem manutenção, não, cara. Não tem, não. Isso é lamentável. Aqui está jogado. Infelizmente, aqui está jogado. Mauro, não tem manutenção. O DR está deixando a desejar. Aqui a vegetação já está tomando conta. Mas não tem aquela proteção aqui. Inclusive, aqui, a placa de concreto já está quebrada. E aí começa, Mauro, a ter aquele caos. A gente já sabe. Outra passarela que a gente fez, a matéria, estava faltando uma peça inteira. Essa aqui já começou a quebrar. Olha aqui, a parte da estrutura metálica, que é a sustentação. Olha aqui, pedi para o nosso amigo, o nosso repórter cinematográfico mostrar aqui. Toda deteriorada, Mauro. Olha só. Ferrugem já tomando conta. Está faltando tudo. Fica aqui o nosso pedido, Mauro. Ao presidente do DR, atenda a solicitação dos moradores do bairro de Mesquita, dos moradores de Nova Iguaçu, de Nilópolis, de todas as cidades que têm aí a Via Light cortando a sua cidade, dividindo os bairros. Sai do gabinete, presidente. Vem aqui. Sai do carro com ar-condicionado. Vem aqui ver a realidade que a população enfrenta. Desse jeito aqui, está muito complicado. Será que está faltando o quê? Um desastre? Um acidente fatal para o senhor tomar uma providência? Mauro, fica bem complicado. A gente acaba se revoltando. Está extrapolando um pouco? Mas é revoltante. Toda passarela que a gente verifica está em péssimo estado de conservação e a população se arriscando ali, no meio da Via Light, junto com os carros. Direto da cidade de Mesquita, eu devolvo para você aí nos estúdios do Fala Baixada. Tem outro nome que a gente possa chamar, se não, de covardia? Não é uma tremenda covardia, hein? Porque o Gustavo acha que é uma tremenda sacanagem. Eu também acho. Muita sacanagem, muita incompetência gigantesca dessa gente. Quem é essa gente? De onde vieram? De que planeta vieram esses caras que estão ocupando carros lá no DR, gente? Eu não sei, cara. Eu não acredito que o governador, quando recebe o nome para nomear... Nomei esse aqui, um grupo de deputados, ou dois, ou três, ou um, sei lá quantos, indicaram lá o presidente, o outro indicou o diretor de operações, o outro indicou o diretor financeiro, o outro indicou... Sempre tem um político lá. Mas por que esses caras não encaminham ao governador o nome de uma pessoa, pelo menos, que tenha competência comprovada, gente? Oh, vou te falar uma coisa... O que é isso? Oh, Gustavo, pelo amor de Deus, tira isso aí. Esse aí é o presidente do DR, né? Tira isso daí, tira isso da nossa frente. Eu não sei onde é que o governador está com a cabeça que ainda não meteu o pé na bunda desse cara aqui. É esse cara aqui que é o presidente do DR. Tira ele daí, tira ele daí. Ah, brincadeira, Gustavo. Ah, meu Deus do céu, que perseguição. Esse aqui é o secretário que manda naquele ali. Tira os dois agora. Não tirou o outro, por quê? Tira. Esse aqui também, tira esse... Ah, pelo amor de Deus, eu não aguento, não. Eu não aguento, gente. Sinceramente, eu fico super revoltado porque conheço o sofrimento da nossa gente. Ah, pode, não pode. Sinceramente, sinceramente, governador. Sinceramente, eu sei que o senhor está na campanha, já ganhou com 60%, mas continuou na campanha lá para presidente e tal. Mas o que estão fazendo é no seu governo. É sob as suas barbas. Mas, tem que ver, pede para deputado, para senador, para qualquer um indicar, já que o senhor não tem banca para o senhor mesmo, o senhor não conhece nenhum cara competente para botar lá, aí bota esses caras. Bota esses caras, esses endemoniados. Esses são endemoniados comprovadamente. Pacto com o capeta, porque estão apostando no pior, apostando, inclusive, no risco de vida, de morte da nossa gente. Pode acontecer uma desgraça a qualquer momento. Todas as passarelas da Via Light estão comprometidas. Ah, meu Deus do céu! Vou te falar, hein? Vamos a fotos dos nossos telespectadores? Oh, meu Deus do céu! Cadê a Cláudia? Cláudia! Oh, Cláudia! Desculpa, hein, Cláudia! E, Mauro, eu e minha mãe, a Dona Carmela... Alô, Dona Carmela! Desculpa meu desabafo, viu? Quero fazer um convite para vocês duas, para vocês assumirem aqui o nosso Fala Baixada. Mandam aqui, tanto a Dona Cláudia quanto a Dona Carmela. É um orgulho para a gente, hein? E o povo de Belfort Rojo também manda aqui, claro. Obrigado, Cláudia! Obrigado, Dona Carmela! Pelo prestígio da companhia de vocês. Do lado de cá, Judite de Magé. Alô, Judite! Alô, Magé! Fala aí, Mauro! Moro no Suruí, estou sempre ligadinha no seu programa. Você é mil! E você também é mil! Mais que mil! Obrigado, Judite! Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Estou muito orgulhoso, honrado e feliz. Assume aqui o nosso Fala Baixada. Judite de Magé, lá do nosso querido Suruí. Manda aqui no nosso Fala Baixada, Magé e Suruí também, claro. Judite de Magé, Cláudia e a Dona Carmela de Belfort Rojo. Vocês também. Desculpa meu desabafo, mas não estou aguentando mais esses caras. Está demais. Vamos no intervalo para me beber uma aguinha, para me acalmar, porque eu estou dadado da vida. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfort Rojo ou Mesquita. Chegou o Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaúde.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde. 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaúde.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Agradecendo sempre, né gente? Sempre. Olha dois zapos aqui. Na rua Sabiá. A rua está às escuras. Há cinco... O que é isso? É a rua mesmo? É, ué. Há cinco meses, no bairro Goitacazes, em Campos dos Goitacazes. Alô, Campos! Final do zap 8, 8, 8, 23. Quem fez a reportagem foi o Henrique. Que coisa horrível! É a escuridão pura! O Henrique colocou aqui o valor. Vocês não vão acreditar. Está vendo essa escuridão aqui? Vocês não vão acreditar. Taxa de iluminação pública. Que eu vou falar daqui a pouco. Seu Henrique não fala antes de mim, né? Aguenta aí um pouquinho, Henrique. Fica um pouquinho no escuro aí. Fica ligado. Fica de olho. Do lado de cá. Lamaçal na rua Augusto José, no bairro Capivari, em Duque de Caxias. Final do zap 25, 9, 3. Quem mandou foi o Magno. Olha como é que está a situação. Os poderosos contando história. Mas olha a realidade. A realidade está aqui, ó. Vamos mostrar daqui a pouco a reportagem do Magno. Antes, vamos para essa escuridão que o Henrique não pode ficar tanto tempo parado no escuro. Fala, Henrique. Olha a escuridão que está aqui na rua. Olha. Isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. Sinceramente. Isso aqui é a Rua Sabiã, número 203, Parque Real, em Goitacazes. Há cinco meses o salão foi queimado. A escuridão. Está vendo? É assim que a prefeitura atrapa a população. Essa empresa de iluminação pública é a maior farsa na cidade. A prefeitura cobra a tarifa de iluminação pública e não nos atende. Então, nós temos que entrar com ressarcimento de tarifa de iluminação pública contra a prefeitura. Para ver se ela toma vergonha na cara. E se tem vereador. Porque até na clima de vereador nós já fomos reclamar e ninguém resolve nada. Porque nem vereador lá tem. Excelente ideia do Henrique. Entrar com o pedido de ressarcimento e ir marcando há quanto tempo está. Ah, dois meses. Pedir para ressarcir. Sabe quanto custa lá na Rua Sabiã? 10 reais e 60 centavos. Ah, tu acha pouco? Então, vamos embora. Vezes 12, quanto dá? Cadê a maquininha aí, Gustavo? Vezes 12. 10, 60 vezes 12. Quanto deu? Ah, então dá 12, 10 dá 120. O cálculo não chega, hein? Cadê? Hã? Tu fez na... Hã? Ah, não acredito que tu fez de cabeça. Sua cabeça não cabe esse cálculo. Quanto deu? Cento e quanto? Cento e? Cento e vinte e sete reais por ano. É quanto a Prefeitura de Campos está roubando. Isso é um roubo. Isso é uma sacanagem gigantesca da Prefeitura de Campos com os moradores da cidade. Ah, meu Deus do céu. Olha isso aqui. O Lamaçal, na rua Augusto José, no bairro Capivari. Pô, vão sofrendo. É em Duque de Caxias, o segundo município em arrecadação. Segundo, primeira capital. Segundo, em quantidade e volume de recursos, é Duque de Caxias. Vai lá. Final de zap 2593. Quem mandou foi o Magno. Fala, Magno. Atenção. O pessoal foi lá votar. O pessoal feliz que estavam votando nele aí. Falei pro cara, é. Esse é o melhor. Cadê ele? A gente só se lasca mesmo. Tudo bom, Croce? Tá ruim até pra sair de Apeca. Tá muito ruim. E aí? Melhorou agora? Agora que eu tô filmando, tu parece? Aí não vale, pô. Estragou a filmagem. Não era pra você aparecer, tu, na hora que eu tô filmando. É, gente, é triste demais. Eles tão rindo porque já tão acostumados ali com o sofrimento. Revolte-se você também com o sofrimento. Aponte defeito. Denuncie. Manda lá pra tal da ouvidoria que eu sei que o pessoal que... Muitos prefeitos colocam ouvidores com deficiência auditiva. Muitos prefeitos colocam ouvidores com deficiência auditiva. Nada contra o cara surdo. Tá tudo certo. Eu também sou meio surdo aqui no meu ouvido. Lobão também. Aqui nós temos uma legião de surdo. Que ouvem... Tem uns ceguinhos também, mas tem uns surdos que falam... É, 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 não entendi, não entendi. É porque tem problema auditivo. Eu também sou um pouquinho meio surdinho. Para as coisas que não me convêm. Aliás, o que a gente conhece de gente que é surdo, por conveniência, não tá no gibi. Um deles... Muitos deles estão chefiando as ouvidorias das prefeituras. O prefeito só quer ouvir quando a coisa é bonita. Aí, prefeito, olha aqui que elogia. Quem, quem, deixa eu ver. Toma um pouco de vergonha na cara, né? A prefeitura de Duque de Caxias, o prefeito é o... Como é o nome dele? Hã? O Wilson Miguel. O Wilson Miguel. Eles insistem em chamar ele de Wilson Reis. Mas ele nunca foi chamado por ninguém como Wilson Reis. Só agora, depois que assumiu lá, como o ex-prefeito também é Reis, o deputado federal é Reis, o deputado estadual é Reis, o vereador é Reis, a mulher do prefeito é Reis, o ex-prefeito é Reis. Aí, esse também tinha que ser Reis, porque é tio do prefeito, ex-prefeito, o Austin Reis. É triste isso, né? A pessoa se submeter a ter o seu nome trocado só para colocar... Não, não, isso não tem nada a ver. O que tem a ver é ali o sofrimento da população do bairro. Cadê o bairro? Capivari. Aí. Ô, Wilson Reis, ô Wilson Miguel, é tio teu pezinho na lama lá que eu quero ver. É ruim, hein? Nem eu vou ver, nem ninguém. É muito triste. Vamos a fotos, mas antes eu quero... Fotos? Ué, aí isso aqui, para ali é só no outro bloco? Ah, meu Deus do céu, já ia começar a falar. É mesmo, está aqui. O Wagner de Belforrocho. Alô, Wagner. Ô, Wagner aí. Mauro, estou sempre ligado no programa. Do lado de cá, o Sérgio, de Duque de Caxias. Estou falando agora, hein, é de Duque de Caxias. Sérgio, lá do Capivari. Tu sabe que está difícil por lá. Aí, disse o seguinte, Mauro, seu programa é muito bom. Sou de Saracuruna. Alô, Saracuruna. Alô, Sérgio. Valeu muitíssimo a todos vocês. Rapidinho a gente volta, porque eu tenho mensagens de vocês que mandam para a gente. Eu vou ler agora no último bloco. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou o Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaúde.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde. 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaúde.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Mais uma vez agradecendo muito o prestígio da sua companhia, viu gente? O Pastor Jorge, de Duque de Caxias. Mauro, assisto sempre o seu programa. Obrigado, Pastor Jorge. Olhe por nós. Olhe por nós. O Marcos é de Guapimirim. Alô, Guapimirim. E, Gustavo, esse final de semana tem um festival de cerveja lá em Guapimirim. Espetacular. Vamos programar pra ir lá. O Marcos tá dando boa noite pra gente. Boa noite, Marcos. Muito obrigado. Tá falando aqui. Boa noite, Fala Baixada. Valeu, Guapimirim. Obrigado pela audiência. A Sandra, de Nova Iguaçu. Boa noite, Mauro. Boa noite, Sandra. A Fernanda, de Seropédica. Ah, Gustavo. Tu vai lembrar dela. Ela tava lá. Ela que manda lá na mercearia do Eduardo. Lembra? Agradeço a todos da equipe que estiveram no dia 12. Agora, no domingo? Ontem, ontem. Dia 12 foi ontem. Hoje são 13. Na mercearia do Eduardo em Seropédica. O quê? E a mortadela. Caprichada na mortadela. Atendimento maravilhoso. Valeu, Fernanda. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Povão aí de Seropédica que sempre nos recebe muitíssimo bem. Depois, com o Aurelio. Não, é Aurelio? O Aurelio, que é da direção, dono lá do supermercado Seropédica. Aí ele falou assim, espera um pouquinho que eu vou trazer um salgado pra vocês tomarem com refrigerante. Mas espera mesmo. E nós ficamos esperando. Daqui a pouco vem ele com torresmo. O que mais que tinha? Carré, tudo acebolado, costela. Espetacular. Vou voltar lá. Valeu, Fernanda. Muito obrigado. Um abraço aqui aí no Eduardo. Se estiver com o Aurelio, agradeço a ele também. Muito obrigado. O Paulo Roberto de Japeri. Boa noite, Mauro. Muito boa noite, Paulo Roberto. Muito obrigado. Agora, olha isso aqui, Gustavo. Vê se ela não tem razão. A Marise mora em Japeri. Ela disse o seguinte. Quando não falar data, já sei que vale a pena ver de novo, igual as novelas da Globo. Falou certo, né? É certo. Porque às vezes a gente precisa repetir o programa. Ou eu chego tarde, ou eu fico enrolado. Aí a gente repete o programa, ou outro. A gente busca repetir sempre. Aí ela já sacou, né? Porque quando vai repetir o programa, a gente tem que editar a parte que fala da data. Então, ela já vê logo no começo do programa. Quando tem data, já sei que vale a pena ver de novo. Falou certo. Desculpa aí, Marise. Rosemary de Mesquita. Boa noite, Mauro. Sou de Edson Passos. Muitíssimo obrigado, Rosemary. Obrigado mesmo. A Luciana, também de Mesquita. Mauro, obrigado por homenagear a minha tia, a dona Ozenilde. Ah, foi mesmo. A foto dela foi ao ar do dia 11 de outubro. Bacana. Obrigado, Luciana. Dá mais um abraço aí na dona Ozenilde, viu? É o povão de Mesquita também. O Fernando de Belfor Roxo. Mauro, parabéns pelo seu programa que mostra a nossa baixada e como ela é sofrida. É verdade. Parabéns. Continue assim. Obrigado, Fernando. Tem uma reportagem aqui. A Ana Lúcia de Japeri. Mauro, a obra da Rua Gouveia, no bairro São João, que seria entregue no mês de agosto, está um horror. A rua está toda quebrada e a obra não termina. Valeu, Ana Lúcia. Gustavo Alman, dá uma equipe lá, hein? Fazer essa constatação. A Japeri. A Núbia. Boa noite, Mauro. Núbia de Nova Iguaçu. Boa noite, Núbia. Muito obrigado. O Natanael de Nova Iguaçu. Boa noite, Mauro. Muitíssimo obrigado, Natanael, pelo prestígio da sua companhia. Castian, de Duque de Caxias. Mauro, você tem o melhor programa da noite. Tenha uma boa noite. Muito boa noite, Cátia. Obrigado, Caxias. Sérgio Santos, também de Caxias. Mauro, boa noite. Bastou acabar as eleições e tudo volta normal. Que normal é esse? Conseguiram eleger os irmãos Reis e a prefeitura de Duque de Caxias está atrasando o salário da saúde. Por favor, nos ajude. Alô, prefeito de Caxias. O dinheiro da saúde, o pessoal precisa receber. Todos precisamos receber. Mas a saúde, hein? Não é prioridade não do seu governo? É triste. O Wagner, de Belfor Roxo. Estou sempre ligado no programa. Um abraço. Valeu, Wagner. O José de Oliveira, também de Duque de Caxias. Alô, Mauro. Seu programa é show. Sou do Pantanal. Alô, Pantanal. O que foi? Encerrou? Não dá nem para falar da Silvana. Mauro, assisto sempre o seu programa e gosto muito do seu trabalho. Um abraço e fica com Deus. Sou do Alto da Boa Vista. Alô, Alto da Boa Vista. Obrigado pelo prestígio. E o Elton de Niterói. Gustavo já falou que não dá para ir para o ar, mas eu acho que ele não vai cortar o Elton, né? Mauro, preciso do Fala Baixada aqui na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, para ver os postes. E sua maioria estão todos quebrados. Vamos mandar a equipe lá, viu, o Elton? Obrigado a você. Obrigado a todos vocês pelo prestígio da sua companhia.